Aí o atalho Longe da igreja, mas nunca longe da fé Prefiro assim do que ser um falso fiel Que ele prometeu, mandou dizer que tá de pé Tá guiando os seus passos, seja onde tu tiver Pediu pra te falar Que vai te levantar Num lugar tão alto Onde o mal não pode alcançar Puxa bonde Se eu subir eu vou levar geral comigo Tive um déjà vu que nós tava tudo rico Seu conselho continue construindo Seu castelo tá subindo eu vou te exaltar Naquele quarto escuro filho eu te vi chorar Segurei sua mão, eu tentei te acalmar Quando tudo se foi, eu prefiri ficar E porque você não vê o que eu vejo Você não sabe o que eu sei Eles não te abandonou Foi eu que afastei Filho vou usar seu dom pra espalhar o amor no mundo Nos lugares mais escuros Você vai ser testemunho Tanto ouro, tanta prata, isso vai te deixar confuso Tô no controle de tudo Eu sou seu portão seguro O importante é tá com a fé no coração Eu acredito que a igreja seja nós Se eu tô perdido basta só uma ligação Ela atende a oração E me mostra a direção Tudo passa, eu sou passo Nada muda pra quem tá parando Escrevo minha história cortando alguns laços Feito o momento, o tempo passa rápido demais Quero paz, o que atrasa eu deixo pra trás Vivo minha vida e ser meu lifestyle Longe da igreja, mas nunca longe da fé Prefiro assim do que ser um falso fiel Que ele prometeu, mandou dizer que tá de pé Que tá guiando os seus passos, seja onde tu tiver Pediu pra te falar Que vai te levantar Num lugar tão alto Onde o mal não pode alcançar Puxa bonde Se eu subir eu vou levar geral comigo Tive um déjà vu que nós tava tudo rindo Algo rico Teu conselho continua reconstruindo Castelo tá subindo eu vou te exaltar Algo rico Puxa bonde Transcrição e Legendas Pedro Negri